E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, ó, naquele joguinho parecido com o MySummerK, chapo. Picape pra Android. Olha só, irmão, ó. Vamos, a gente tem o que hoje pra falar, ó. Tem mais notícia, cara. Já lançou, soltou um post no VK dele. Vamos dar uma olhada lá. Tchum bora lá dar uma olhada. Vamos lá, ó, ó. Vamos ver aqui, vamos ler. Ah, lá, ó. Ontem, às 22h24, 10h da noite, praticamente. 10h30, praticamente, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Saudações. Como não consegui jogar temporariamente. Estava ausente. Não sei, às vezes eu acho que isso aqui tá traduzido errado, né? Tá tradução automática do Google aqui, acho que traduziu meio errado. Acho que tá, não consegui mexer no jogo, né? Não sei, também não sei. Aqui tá escrito o que tá escrito aqui, ó. Não consegui jogar, estava ausente. Vamos providenciar como era antes, continuando, né? Vamos providenciar como era antes, perguntas e respostas no post, que espero que já estará em desenvolvimento. Ó, aqui, ó. O pessoal, eu, ou seja, esperando que as perguntas já estão correndo, né? E dito e feito, ó, já tem mais de 1.200 pessoas, 1.300 pessoas, acabou de mudar aqui, ó. 1.300 pessoas que já viram esse post aqui, 200 e pouco de, já tem, ixi, já tem 200 e pouco aqui, like, né? Esse coraçãozinho aqui é tipo like do Facebook, do YouTube. E já tem compartilhamento. Esse pessoal tá aqui, vamos ver, deixa eu ler algumas aqui. Vamos, vamos, primeiro, vamos terminar aqui de ler aqui, ó. Estará, espero que já estará em desenvolvimento. Faça aqui, ó, final. Faça perguntas, quanto mais comentários, maior a chance de eu, que eu vou te responder. Quanto mais coração nos comentários, né? Ah, tá, então aqui, ó, faz o, faz a pergunta. Quanto mais coração tiver o comentário, a pergunta, né, que a pessoa fizer, aí, ó, tem umas perguntas aqui com 1, tem umas perguntas com 2, com 3, com alguns corações aqui, né? Então, quanto mais coração tiver, mais chance dele responder essa, essa pergunta, né? Aí, ó, show de bola. Resumindo aqui, esse post aqui, o Jado tá querendo que vocês façam pergunta. Vocês não, nós, né, que somos jogadores do jogo dele, estamos querendo que façam pergunta. Já que o pessoal tá, já que não lançou mais uma, ele falou que tava ausente, né, não deu tempo de fazer, de lançar mais alguma novidade sobre o jogo, então, o pessoal vai ter o direito de fazer pergunta. Provavelmente aqui o pessoal vai fazer algumas sugestões também, né? E você, chapinho, ó, é a chance, você quer fazer, ó, você quer fazer uma, um, quer dar uma, uma, como eu vou dizer, uma dica, ou quer fazer uma pergunta, ninguém melhor pra te responder do que o próprio desenvolvedor, aí, ó, ele tá chamando a galera pra perguntar, ó, o desenvolvedor quer que você pergunte, porque ele vai responder as perguntas do cara, provavelmente no próximo post dele. Aí, não sei, não sei se vai ser essa semana, não sei se vai ser semana que vem, provavelmente na próxima semana, né? O... Mas, enfim, tá pedindo pra ele fazer alguma coisa no Facebook, né? Pô, é boa, boa, fazer o Facebook não no YouTube. Nossa, sei porque que eu tô falando Facebook toda hora, nem uso o Facebook. Acho que é porque o Facebook tá dando os últimos suspiros. O Facebook vai acabar, hein? Quem gosta de Facebook aí, eu acho que vai dar ruim pro lado do Facebook. A galera tá saindo fora. Aí, sei não, hein? Bom, pra mim não tanto faz, não uso o Facebook, nem Instagram, nem essas coisas, então, pra mim, tanto faz. Aqui, ó, vamos ver. Ó, será possível afinar o carro? Mexer no carro, né? Aqui o cara tá perguntando. Afinar o carro, essa tradução aqui tá meio meia boca, né? Deve ser, assim, é... É... Ter como mexer no carro, no motor do carro, né? Deixar ele mais potente ou mais fraco. Mexer na mistura, né? Resumindo, assim, mistura do carburador. Mistura rica, mistura pobre, aí o carro fica com mais potência, mas gasta mais ou fica com menos potência, fica mais econômico. Acho que é isso que ele tá querendo dizer aqui. Mas, pô, tem muita pergunta, chapa, ó. Aproveita e dá uma passada lá, ó. A ver a casa de um jogador na atualização, aí, ó. A pergunta do cara aqui, ó. Tem bastante coração aqui, ó. Vou ver se eu dou coração aqui também, ó. Dei mais um coração nele, ó. A ver a casa. Tá perguntando se vai ter casa, o jogador vai ter casa. Pergunta boa. Que é uma pergunta boa. Uma galera quer saber disso aqui. Se vai ter a casa, se tiver sono e tiver dia e noite, provavelmente vai ter uma casa, né? Mas vamos ver a resposta. Pô, o cara perguntou aqui, vamos ver a resposta do Jada no próximo post dele, né? Aí, ó. Tem bastante coisa que o pessoal... Então, chapinha, eu fiz esse vídeo aqui mais pra... Ó, se você quer fazer a pergunta, ó. É a hora, chapa. Se você quer fazer a pergunta pro desenvolvedor, ó. Faz a pergunta lá. Se você quiser, manda aí nos comentários do YouTube. Ou se você faz parte do grupo do WhatsApp, você fala no grupo WhatsApp, pessoal. Dá uma força. Todo mundo vai lá, dá um like. Quem tiver conta aqui, né? Quem não tiver, é fácil. É só vir aqui e registrar e fazer uma conta rapidinho. É igual a conta do YouTube, conta de qualquer outra coisa. Você só põe um e-mail, põe seu nome e tal. E já fez a conta aí. Pra você comentar aqui, né? Porque pra comentar no VK, precisa ter conta no VK. O VK é igual um Facebook. Parecido com um Facebook. Só que é muito utilizado lá pro lado da rua, sei lá, né? Porque aqui não é muito utilizado, não. Esse aqui o pessoal quase não conhece. Mas, enfim. O vídeo de hoje era pra isso, chapinha, ó. Pessoal, o desenvolvedor tá querendo que vocês perguntem coisas. Tá querendo que a gente, vocês não. A gente, né? Que eu também sou jogador do jogo. Então, eu vou deixar minha pergunta aqui, ó. Depois eu vou deixar minha pergunta aqui. Se você for procurar aí, você vai achar a minha pergunta aqui no meio delas. Não sei se vai tá... Vai ser bem cotada, né? Se ele vai responder. Não sei. Mas eu vou meter minha pergunta aqui no meio. E você aí, se você quiser fazer uma pergunta também, cara. Agora é a hora, ó. Faz a pergunta aqui, ó. Faz a pergunta no VK dele. Que quem sabe ele responde. A gente vai lá dar uns corações pra ele responder, né? As perguntas aqui também são boas. Pode ver as perguntas que ele fez. Que os camaradas tão fazendo aqui, ó. As perguntas são boas, cara. Muita pergunta boa. Então, assim, bastante das dúvidas do pessoal aqui, ele vai responder no próximo comentário. No próximo post. E é isso, chapinha. Eu fiz esse vídeo aqui mais pra avisar a galera, ó. Quem quer fazer a pergunta, ou quem tá em dúvida, quem tem alguma dúvida, mete a pergunta lá no VK dele. Beleza pura? Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários, beleza? Falou, valeu, fui, uau! E aí Obrigado.